Poco em Bruns 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 Só quem fez, só quem goste, o teu cantinho é o maior de Portugal. Palmeiras, a velha glória, nunca nos deixou assim ficar mal, pois o clube ficou na história, esteve quase campeão de Portugal. E para que junte-se ao Palmeiras, outro dito que te acende e te caia, há-nos atrás do presente que és, o campeão de Milanova de Gaia. Nós te queremos com muito amor, acreditámos na vitória e afinal, apostámos no real valor, em que três anos faz para o nacional. E para que junte-se ao Palmeiras do coração, em alegria gritámos todos glória, para que subas de deficiência, tens que somar em cada jogo a vitória. Oh, Palmeiras, 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 Caso nos deixe essa alegria, a simpatia cada um ouro em geral. Passas a ser um bom galardia, um clube de cremeira nacional. Ó, Palmeiras, oh, Palmeiras, oh, Palmeiras, oh, Palmeiras, oh, Palmeiras, oh, Palmeiras, O teu cantinho é ser maior no Portugal Oh Cuipeis, oh Cuipeis, oh Cuipeis Oh Cuipeis, com tu não é o mar Oh Cuipeis, oh Cuipeis, oh Cuipeis No teu cantinho é o maior de Portugal Oh Cuipeis, oh Cuipeis